Tiaguinho, tem um, tem cinco, cinco narguinhas, e cocau pra ano, mano, seguinte, tá vendo todas as essências da Zomo aqui, eu vou montar em cinco rochas, em cinco narguilhas sortidos, e mano, um de cada um de vocês, menos o Renan, que o Renan, né, é, eu sou, eu não fumo, você não fumo narguilhas, mas cada um dos meus amigos vai provar hoje a essência da Zomo, não provar, né, vai degustar, e vai tentar adivinhar qual o sabor que eu montei em cada narguilha, legal, seguinte, gostou, gostou, mano, eu acabei de lavar todos os narguilhas aqui da casa, mano, na verdade tem mais, um dia eu acho que eu vou fazer montando todos os narguilhas da casa, você só fala, é, é muito difícil, mano, tô a uma hora e meia, lavando esses narguilhas aqui pra começar esse vídeo, porque o narguilha não pode ter gosto nenhum, mano, é, você é mancada, eu lavei todos os narguilhas, narguilhas na beira da piscina ali, que lindo, nossa, só pra nós sentar ali na cadeirinha, mas tem que ter dez pessoas, né, mas arruma dez, eu vou com dois, de uma vez, seguinte, rapaziada, eu lavei todos os narguilhas, mano, não tá com gosto nenhum, lavei tudo bonitinho, tem um, dois, três, quatro, ué, um, dois, três, quatro, cinco, ué, que conta foi essa? O que? O que foi? Ué, como é que esse moleque vai acender cinco, daí, tem três, dois, aqui, tem o negócio que tem uma panela ali, foi topo. É, mano, muito carvão, olha quantos carvão eu coloquei pra acender, rapaziada. Mano, carvão aqui e carvão aqui, mano, coloquei em duas panelinhas, porque, velho, é cinco rochas, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Mas não pode ver você montar os rochas, então. Não, você só não pode ver eu montar os rochas. Não, fechou. Eu vou levar os narguilhas montadinho ali, ó. Eu consegui, mano. Sabe, deduzir? Eu sou bom. Deduzi o gosto? Deduzi o gosto. Duvido, mano. Tá bom. Rapaziada, vamos ver se meus amigos são bons de degustação, tá ligado? Pô, pula, minha cara. Hoje, mano, todo mundo aqui vai experimentar os narguilhas e vamos ver quem vai acertar os sabores. Pra que eu tô pedindo aí? Pra que eu tô pedindo? O dia tem o de pirulito. É, meu, bacon com cheddar. Mano, o pior que tem o de pirulito da Zoma é a nova essência da Zoma. Então, nervosa de pirulito. Olha lá, quebrando, ó. Quebrou. Aí, Renato, mas tá com a dor. Viu? Bom, vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro da Sapaware. É tudo essência isso aqui, tá, rapaziada? Tem esse aqui, ó. Lemon Mint. Bom, vou colocando aqui. Tem esse aqui. Watermelon Mint. É de melancia. É de melancia? É. Watermelon? Watermelon, é. Essa aqui da Hungria. Mano, tem essa aqui da Hungria, tá? Nervosa também. Bom, essa aqui tá sem nome. Não sei qual que é. Mas tem que descobrir, gente. É, tem que descobrir. Tem essa aqui, rapaziada, da Dani Russo. Como eu não fumo, então deixa eu ver que sabor que tem dessa Dani Russo. É, come? Será que você não come? Tem sabor de funk. Mano, tem da Dani Russo. E essa aqui é... Você já vai ficar achando mais tu. Tailândia. E tem essa aqui, rapaziada, Tailândia, mano. Deve ser gostosa também. Eu não lembro qual que é. Você não esquece aqui, na verdade. Mas, mano, eu vou montar aqui e eu vou falar em qual rocha está cada essência. E, mano, chega de enrolação que os carvões já estão acendendo. E, meu amigo, vou montar as rochas. Renanzinho, deixa eu ajudar você a gravar, porque eu sou o cara mais ímpar daqui. Isso, o Renan vai me ajudar aqui, rapaziada, a escolher em qual rocha a gente vai montar, porque os meninos não podem saber, né? Mano, vou mexer todas as essências aqui. Olha aqui, mano. Olha aqui, essência magua. Só os coques aqui. É, bolo de milho. Hungria. Da Hungria. Mano, nervosa. Eu já acho que vou montar uma rocha dessa aqui, ó. Parece, sabe o quê? Só não pode deixar ninguém vir. É, não. Aqui, ó. O Renan tá largado. Não sabe nem o que tá acontecendo. Os meninos tá tudo conversando de, parece que comer uma banana marrenta ali, não sei o quê. Sabe aquela banana que você come e tá verde? Que enruga a boca? Nunca ninguém comeu uma banana assim marrenta e não atira o primeiro pé. Eu não tô comendo uma banana dessa. Banana verde? É. Que enruga a boca e parece que você tá comendo um guarda-chuva. Você comeu um guarda-chuva? O que você comeu, Renan? Eu sei que você é do sítio, mas não precisa comer essas coisas. Tá bom, chega. Só o que você tá fazendo essas coisas pra comer. Qual que é a zelha? Essa aqui é da Hungria, mano. Hungria. Qual que vai ser o segundo? Ué, isso aqui é a Hungria. Eu já vou capuzinho. Hungria tem sabor do quê? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aí. É tipo um melão. É tipo melão. É isso mesmo? Tá certo? Tá. Melão refrescante. Nossa. Menino bom. Parece que é isso, mano. Melão gourmet. Pô, essa aqui... É. Essa aqui vai ser... Dani Russo. Dani Russo. Eu acho que você foi esse, hein? É Dani Russo, mas você não sabe qual a rocha que eu tô colocando? É, você pode... Ah, mas tem dois... Ó, rapaziada, pra notar erro. Tem dois brancos e tem dois pretos. Ou seja... E aquele outro eu vou usar também em branco, hein? Vai, vai. É diferente esse. Esse aqui, esse aqui a gente não pode ver que eu quero. É. É surpresa. É surpresa. Então, parece que eu já misturei os potes. Você não sabe o que é mais o quê? Parece que é Dani Russo. Pronto. Nem o C vai saber. Quem vai ter que descobrir é o inscrito. Olha que jeito. Um dia que tiver cheiro nos vídeos. Você já pensou um dia ter cheiro nos vídeos? Ah, vai só sentir os peidos, Thiago. Tá montando. Mano, os carvões já tá quase acesos. Olha ali, né? Acabou o carvão, né? É, porque vocês ficam demorando pra montar a rocha. Nunca vi. Esse é adiantado pra eu? Ó, o que você acha? Aqui, ó. Outro rochinho pronto. Esse é Dani Russo, né? Esse é Dani Russo. Nossa amiga, Dani Russo. Salve, salve, Dani Dani! É. Oxi! Já lá, osso. Já lá, osso. Rapaziada, ó. Hungria. Hungria? É, é Hungria. Você já sabe que vai ter. Olha pra lá. Mas não sabe qual que vai ser. Ah, tá. Esse aqui. É Dani Russo. Esse aqui. Zona. Depois eu vou... Vou separar do certinho. Saquinho. Esse aqui, ó. Sabe aquela essência que tava sem nome? É uma essência secreta. É uma essência secreta, Renan. É. Tá sem nome. Nem você sabe. Não, eu sei qual que é. Eu dou uma... Cafungada. Fala pra minha vida. Fala pra minha vida. Fala pra minha vida. Moleque do jeito. Isso que é... Cara, eu vou falar isso. Mano, essa aqui é a nova. Essa aqui ninguém sabe. Essa aqui ninguém nem sabe qual que é porque não tá nem escutando embalagem. Eu escutei o cheiro. O quê? Eu escutei o cheiro. Eu escutei o cheiro. Não é como que você escutou o cheiro? Sendo que você é cego. Mano, olha esse roxinho aqui. Preparado, bonitinho. Dá vontade de comer, mano. Quer comer assim, Renan? Não. Acho que eu vou fazer um vídeo, mano. Experimentando todos os essentes. É? Ó. Isso aqui tá top também. Vou colocar nesse melhor aqui. Esse aqui vai ser... Minc e limonês. Ah, não. É limonês. Limonês. É. Essa aqui é limonês. Tem gosto de limon. Não. Essa aqui é batada frita. Olha aqui, mano. Dá cabocada assim, dá aquela mexida bem gostosa. E... Terra, né? Hã? Asterra. Que terra, Renan? É essência, mano. Gostosinha. Farinha. Rapaziada, último roxinho que eu vou colocar surpresa, tá ligado? Porque eu só tinha separado quatro e cinco. Vamos ver qual que é o bolado que eu tenho aqui, mano. Vai ser essa daí. Ah, essa aqui, mano. Tropical Amazon. E aqui na caixinha, direto da caixinha, essa daqui é muito top, mano. Tem um preço. Mano, eu vou montar todos os roxinhos. Rapidex. Colocar todos ali. Enfileirado. E meus amigos vão ter que acertar qual o sabor. Artinho. Último roxinho montado. Mano, se vocês souberem qual roxinho está montado em cada caixinha aqui, eu dou um prêmio para vocês. Sabe por quê? Até eu perdi. Até o sexto perdiu. Até eu perdi, mano. Carvãozinho. 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 Caralho, cadê? Olha aqui. Eita, filho. Não sabe nem montar. Ah, não sei, filho. É que eu estou tão confuso. Montei cinco roxinhos, né? Vixe, o Miguel está louco para fumar um narguilhinho. Faz tanto tempo um narguilhinho, mano. É mesmo? É, narguilhinho montado. Rapaziada, cada um já vai pegando um aí que eu já montei cinco narguilhinhos. Ah, vai ser aqui mesmo, bagulho. Eu quero. Leva para lá. Cada um leva um, então. Hum, carvão, mint. Mano, eu vou pôr esse aqui. Eu vou pôr esse aqui. Goiabado com queijo. Eu vou levar dois. Eu vou levar esse aqui de beterraba com um. Meu amigo. Mano, serve, serve esse narguilhinho hoje. O lauge zomo. Lauge zomo. A gente vem de casa, meu amigo. Esse aqui, eu sei o que é. Vai. Esse aqui, eu sei o que é. Qual? Esse aqui. Por quê? Esse aqui que é. Não, então eu vou falar no vídeo, irmão. Vai com quiabo. Vem, Renatinho, bota a mão no jovelhinho. Vem, Renatinho. Vem, Renatinho. Vai, vamos pôr uma roxinha, moleque. Lauge da Zomo. 3, 3, 2, 4, 24, 24. Só com 50 real roxo. Meu amigo. Mano, eu botei. 1, 2, 3, 4, falta mais um. 1, 2, 3, 4. 5, tonto. Não, não. Tu pode ficar quebrando minhas coisas. Nem, né? Mais um aqui. Cheguei, moleque. Se for pra chamar pra carpi, não vem um. Mas, ó, pra festar, gosta, né? Tá fingindo que nem é com ele. O que ele não gosta de fazer? Se for pra chamar pra carpi, não vem um, né? Eu também não. Não sei, menina. E o álcool em gel na minha mão vou passar. Nós estamos em te fumar. Mais uma vez, estamos só. O tempo se fumamos juntos. Vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras. Ó, a gente entende. E fala que... Todo nargo e tudo é igual. Esse aqui é franco com o que é mu. Esse daqui é... Franco de bala. É, acabou, gente. O vídeo vem por aqui. Mano, ó, na moral. Nós temos um peritinho aqui nas contas. Rapaziada, vocês viram que eu montei o Roche. É, vai vendo se tá certo. Pra mim não errar, porque... É, vai botar não. Não sou ser humano, é errador. Então, aqui temos uma. Primeira, vai. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Já começa, Léo, a batalha? Rapaziada, vamos começar a grande disputa. Esse narguilha aqui. E eu vou ser o primeiro. Mano, você quer ser o primeiro? Eu sei, eu sei qual que é. Rapaziada, todo mundo vai provar o narguilha, tá ligado? E no final de tudo, vocês vão saber se ele acertou ou não. E na verdade, ali, eles já estão degustando, né? Vai, nós estamos aqui tocando violão, escutando e informando, mas não. Esse vídeo é o melhor, o melhor. Olha o nosso Billidinz aqui. Billidinz! O melhor é alojanatogarcia.com.br. É. Merchan, né? Hum, a bolinha saiu parecendo bolinha. Essa aqui é Kevin. Eu tenho certeza que é Kevin. E aí, editor? Ele errou ou acertou? Kevin! Isso, aí coloca, ó. O acerto. Isso, isso. O que é? O que é? Vai lá, cadê? Não, calma, deixa eu ver, você tá na mangueira certa, não, Ica? Tá, 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 tá. Ah, não, viado, essa aqui nós sabe. Qual que é? Qual que é essa aí? Fala, Tiago. Fala 300, fala 300, tá? É eu, com essa aqui, é da menina mais, como que é? Top, para o baile. É a menina do baile, moleque. Dani Russo. Será que é? Olha, ó, a gente foi o primeiro a fumar aquele dia lá nas vamos, essas seis, ó. Nem ela tinha experimentado. É ou não é? Dani Russo. Dani Russo, viado. Uh, meu amigo tá apurado. Eu acho que aqui é vinho. Eu acho que aqui é vinho. Essa aqui tá parecendo que é vinho. Olha lá. Vamos ver. Dani Russo. Não, é que é vinho, pode... Os meus amigos... Eu acertei. 99,9% da população brasileira dessa casa acertou. Gui, você foi o único que errou, mano. Era Dani Russo. É que eu confundi, mano. Dani Russo, mano. É melhor do baile, ó. Toma. Mano, vamos testar esse aqui. Essa é pra já dar a minha mão, já. Coloquei, segue, Gui. Deixa eu beber, mano. Gui, abre. Eu já errei a primeira, não posso errar a segunda, né? É. Essa já é a segunda alternativa, né? Essa aqui, estrogue melon. 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 Sai aqui. Estrogue melon. Oxi. E esse óculos aqui, né? Trata essas coisas aí, rapaz. Vamos ver. Tchau, que é feio de óculos, hein, meu? Tá parecendo um bichinho. O que é o Pelu Pelu? Bilu, Bilu. E aí? Que gostinho, velho? Caraca, viado. Melon. Melon. É... É... Abobra. Não é melo, isso aqui é... Desculpa os tambores. Eu não sei o nome, eu sei, mas eu não sei. É... Fala fruta, ué. Não, não é pera, não é strong pera. Não tem strong pera aí, né? Não. É... Caramba, eu sei, mas eu não consigo falar. Carambola. É... Acerola. É isso aí. Não, eu não tô, cara. Não consigo se falar. É o violão que tá sendo a intenção. Não consigo falar. Fala, Thiago. Hungria. Hum... Vamos ver agora. Hungria. Não, não, é strong melon. Hungria. Strong melon. Estou nascendo na vina com aquele cheirinho de hortelã. E pego um naguina acertado e ganho dez pontinhos de manhã. É, velho. Que é um grieiro, rapaz. Ai, que nojo. Grunnavers. Qual que é isso aí? Strong... Strong. Strong crack. O boneco. Strong melon. Nem existe essa sensação de ciência? É, a gente já falou. Strong melon? Não, não tem peito na boca. Tchau. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Que rugos os tambores. Qual que é isso aí? Beterraba. Espera aqui, vamos mais uma vez. Beterraba e conserva. Só quero que você seja a sensação de ciência com o Kevinho. Que é vinho? Que é vinho? Seguir. Qual que é essa? Essa aqui... Não é que vocês erraram. É que vocês quase acertaram, entendeu? Eu acertei. É só melão. Não é... A da Hungria já é melão. E não tem strong melão ali. Mas eu falei... Não falei que não tem strong melão? Hehehe, moleque. Foi hoje. A Hungria... Você percebeu que falou Hungria? Eu falei Hungria. Era Hungria. E eu falei melão. É, então, mas ela tem gosto de melão. Então... Acertei. Meio certo. Se eu falo da taburada, por que não tem strong melão ali? Entendeu? Agora esse é o rosinha. O rosinha, o rosinha. O rosinha tá no topo. Eu vou aqui primeiro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Esse aqui, ó. Esse na Hungria aqui, ó. Falta esse, esse e esse. Hehehe. Falta franga tupiry, beco e cheddar. Ó, tem tropical Amazon. Nossa, eu não sei o que é isso aqui. Esse aqui. Tropical Amazon. Deixa eu ver. Tropical Amazon. Não, olha. Não, olha. Eu fumei ela. Não, olha. Eu fumei ela. Tem tropical Amazon. É, é tropical Amazon. Por que tem gosto de, tipo, não é o que? Ah, tem um gosto de tropical. De mata. O que é tropical? Tem gosto de Amazon. É? O que é gosto de Amazon? Não, mas é Amazon. Que gosto que tem Amazônia? Não, só porque vocês não vão te falar que é o mesmo. O que tem gosto de tropical? Tropical tem, tipo, mato, hortelã, essas paradas. É, eu já experimentei. Eu já experimentei. Eu acho que é isso aí. Falta uma coisa assim, ó. Nossa, aqui tem gosto de... Eu tinha um amigo. Savero. Ele tava na praia com seu scheningue. Matou uma pominha. Polícia matou. Alá, alá. Talvez valuable. Ow武Man? Meu dão norma e odeio. Eu não sei pro pai. Gele, Henrique, rei. Eu vou barrier. O Attila were Really. É, mano, dá pra ver. Pela fumaça. E é exato pra de galinha, cara. Mano, esse aqui... Esse aqui, Miguel? Esse aqui, Miguel? É um grama. Esse aqui eu tô tentando descobrir, mano. Tá tentando não, tá só fumando aqui, ó. Fumei ele até agora. Eu acho que eu já sei. Eu sei, eu sei. Eu sei esse aqui, mano. Eu vou acertar todos, viado. Ó, esse aqui, como vocês falaram, é Tropical A, mano. Todo mundo acertou, então. Eu vou falar bem de primeira, mano. É Tropical A, mano. Acertado, mano. Agora eu quero que vocês descobrirem. Não, esse aqui eu falo pro primeiro. Esse aqui, penúltimo. E quando acertar mais um, essa é a do Kevinho, ela faz papum, é a do Kevinho, viado. Deixa eu ver então, deixa eu ver se é do Kevinho. É do Kevinho, mano. É quase tudo igual. É do Kevinho, é do Kevinho. É do Kevinho. É do Kevinho, é do Kevinho. Ó, experimenta isso aqui pra você ver. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei droce com o Stroguimelon. Tô fumando um narguilho dentro de um camarão amarelo. Fumei, é que eu morar no... Essa aqui eu sei o que é. Vamos ver, você vai falar. Qual, Miguel? Duvido que ela tá aqui ó. Posso presente o perigo e o caos. É de vinho. É de vinho. Quer provar? Quer vinho? Piada ruim. Ó, falta... Não, não fala não. É, você vai falar. Só falta dois? É, não, não, não. Fala não, fala não. Não, não, não. Você fala o que é bravo. Pode falar, porque... Falta essência das homo. Sim, mano, pelo meu paladar é Kevinho. É Kevinho. Então, vai pelo paladar. Acertaram, Miguel. Essa? Agora que o Renato entendeu a ideia do vídeo. Agora o último, Miguel. Você que tá aí, vai ter. É, o Miguel tá no último aqui já. Eu sei o que é. Vamos ver. Boa, boa. Eu acho que o Miguel sabe o que é. Ele tá ali faz tempo. Esse aqui eu sei. Esse aqui eu sei. Fala você sabe. Você montou? Vai, vai, tia. Bom que o James vai nem colocar a música de fundo. Na forma aí. Eu fiquei dooso de levantar. Só fica com o cabelo de gravar no amarelo. E agora você dizem que aqui eu quero. Aquele bagulho de esforço. Quando eu passei só pra lá. Olha, eu tô escutando Tiago. Eu tô escutando Tiago. Como? Tipo o bagulho de strong de melancia. Deixa eu ver então. Passa, não vou falar. Não vou falar. Melancia inglês é watermelon. Não sei, vou ver. Como que é melancia inglês? Watermelon. Watermelon. É melancia. É melancia, mano. Parece frango. Melancia strong. Melancia strong. No português. Mano, parece melancia. Não, não. Essa aqui tá... Strong. Que que é strong inglês? Strong? É. Forte. 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 É o strong melon. Que? Strong melon. Não tem strong melon. Não tem. Strong melancia. Você acabou de falar ali da Hungria. Strong melancia. E não tem strong melon. Fala aí que é tentar de novo. Ah, pera aí. Ó, esse aí tá fácil. É porque parece muito. Tô igual, mano. Lindinho, ó. Tóquio. La Casa de Papel. Mano, esse aqui, Miguel. Eu acho que você vai saber qual que é. Esse aqui... Strong lemon. Strong melon. Ué, eu falei. Strong melon, lemon. Mas como que vocês conseguem... Confundir o valor... O sabor de menta pra melancia? Não, não. Eu ia falar strong lemon. É que eu falei melon. É lemon. É lemon. Esse aí. Danny lemon. Mano, os meus amigos... Tenham uma base de acerte muito grande. Tipo 99,2% dos acertos foram acertados. Mano, quem gostou? Eu! Eu! Curtiu? Curtiu? Mano, a moral... Mano, aqui está o 5 nargüile montado. Mano, ficou tipo todos Muito gostoso, tá ligado? Curtiu, Titi? Era um vídeo, mano Eu vou falar pra você, ó Parabéns pelo vídeo, beleza? Incentivo a nossa parceria gigantesca Que a gente tem com a Zomo Mano, no seu vídeo, eu queria muito agradecer A Zomo por essa parceria, apesar de estar acontecendo Tudo que tá acontecendo Eles estão empenhados, fizeram o negócio do Alkingel Pararam a fábrica Então, Zominho, tamo junto Hashtag tamo junto A gente literalmente fez um lounge em casa, né mano? E cada um tem o seu daí, né? É verdade, pega a Rota Belia, Renan Liga, liga, liga ela Rapaziada, isso que o Thiago acabou de falar Mano, é verdade A fábrica da Zomo parou, tá ligado? De fazer essência pra fazer Alkingel Pra distribuir pra... Entidades que precisa, né? É, pra distribuir pra quem precisa, tá ligado? Tipo, tanto no hospital de saúde Tanto nas comunidades, tanto pra quem não pode comprar É muito Alkingel que eles estão distribuindo, tá ligado? Muito, muito mesmo Imagina a fábrica da Zomo Que eles fazem essência De peso, de quilos, de tonelada Fazendo tudo isso em Alkingel Então, mano Parabéns, Zomo, pela atitude E eu tô aqui só pra passar a mensagem Que eles estão fazendo isso Porque, mano Merece o respeito de todos os moleques da casa Porque... Mano, é difícil fazer Alkingel Pra distribuir Na pura... Na pura, tipo... Humildade mesmo, tá ligado? De verdade, mano Então... Mano, vai lá no perfil da Zomo Tá passando aqui pra vocês Agradece ele por nós, tá ligado? E... Mano, passar uma mensagem de apoio pra eles Falar que eles estão de parabéns Porque realmente eles estão, mano Então é isso, mano Se vocês gostaram desse vídeo, mano Já deixem muito like também Se vocês quiserem que eu monto Todos os narguilhos da casa Eu acho que tem uns 10 narguilhos Acho que não tem nem pessoa pra... Eu quero esse vídeo Mano, vai ter dois narguilhos pra cada um, mano Se vocês quiserem esse vídeo A gente vai montar todos ali na beira da piscina Rodear a piscina inteira E, mano, vai ter narguilho pra dar e vender, meu amigo Se você quiser Já comenta aqui embaixo também, demorou? Então é isso, mano Vou deixar um vídeo aqui Se você gostou Deixa o like Valeu Falou Fui Se você gostou